A CIDADE NO BRASIL 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 Dessa maneira você contribui conosco mensalmente e tem acesso a todos os nossos ebooks, desde os ebooks passados até os ebooks futuros. Para essas duas opções o link vai estar aqui na descrição. Agora eu vou mostrá-los a música parte por parte e no final vou mostrá-los também uma maneira de tocá-la dedilhada. Então vamos lá! Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocar esta música serão os seguintes. G7 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 E G7 E E M G7 E G7 E G7 Para os meus amigos, o ritmo para tocar essa música é o mesmo ritmo que nós já conhecemos. Fica assim... Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez... Baixo, baixo, cima, baixo e cima. Baixo, baixo, baixo e cima, baixo e cima, baixo e cima. Isso aí Meus amigos, para quem quiser tocar a música no dedilhado O dedilhado é muito simples também e nós já vimos aqui no canal Fica assim Nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador Mais uma vez, polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador Atenção a dois detalhes O primeiro é que o polegar irá variar nessas três cordas aqui de cima Dependendo dos acordes E esses três dedos continuam sempre aqui nas três primeiras cordas O segundo detalhe é que o médio e o anelar tocam juntos Então nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador Agora eu vou fazer esse ritmo devagar e vou aumentando a velocidade Para que vocês façam junto comigo Música 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 Amém. Amém. Isso aí. Agora eu vou mostrá-los como vai ficar o polegar nos acordes que nós vamos usar na música. No Sol maior e no Sol com sétima, ele toca na sexta corda. No Ré maior, ele toca na quarta corda. No Dó maior e no Dó menor, ele toca na quinta corda. No Lá menor, ele também toca na quinta corda. E no Mi menor, ele toca na sexta corda. Isso aí. Agora eu vou tocar a música no dedilhado para que vocês toquem comigo. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Todos querem Te adorar. Tome a Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a Tua voz, o que os fazerem. Podes reinar. Senhor Jesus, assim, o Teu poder Teu povo sentirá. Que do Senhor poder saber que estás presente aqui. Quem nasce no Ornexista? Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar Desfaz toda tristeza, incertezas, desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Podes rezar, Senhor Jesus É assim o teu poder, teu povo sentirá Que o Senhor saber que estás presente aqui Atena, Senhor, neste lugar Podes rezar, Senhor Jesus O teu poder, teu povo sentirá Que o Senhor saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações Para que assim o YouTube nos avise quando lançarmos vídeo aqui no canal Já que estamos fazendo isso com uma frequência muito grande Além disso, eu peço para que vocês também compartilhem o nosso canal com seus amigos Para que assim outras pessoas possam nos conhecer Também peço para que vocês adquiram o nosso e-book ou se tornem membros do nosso canal Para que consigamos prosseguir com essas nossas aulas Qualquer dúvida, eu estou à disposição É só deixar nos comentários aqui Então é isso galera, tchau e até mais